Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Por aqui está tudo bem, né? Graças a Deus. Iniciando com vocês mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. E tô aqui com o marido, né gente? A gente tá indo agora no supermercado, né? Fazendo a nossa compra do mês. Eu vou levar vocês comigo, né? Com a gente. Pra vocês verem lá, né? Como é que tá os preços, né? Como é que tá. E o que dá pra compartilhar, né? Compartilha. Quando a gente chegar em casa, né? Eu mostro tudo pra vocês. E é isso aí, né gente? Tô um pouco cansada, né? Que a gente tá andando. E vamos ralar pra mais um vídeo. E vamos lá. E então, né gente? Chegamos aqui no supermercado. Vem pra parte de sexta básica logo, né? Que é pra negócio de começar. Feijão carioca tá R$7,79. Nem só tem desse aqui. Eu não sei se ele é bom, gente. Mas eu vou levar um dele, né? E o resto preto. Aí o preto tá aqui, ó. Que talo tá R$7,89. O máximo tá R$7,59. Aí tem esse aqui da Camil, que tá R$7,49. E esse aqui, ó. Feijão do Sul. Tá R$6,99. Mas eu vou levar o máximo mesmo. Arroz, né? Esse demais aqui tá R$14,95. Tá bom, né gente? E o preço, né? O Rei do Sul tá R$14,95 também. Eu comprei o mês passado. Eu comprei esse demais. Mas eu não gostei muito. Então eu vou levar o Rei do Sul, que eu sou acostumada a levar, né? Dele. Eu vou levar um desse aqui. Tá R$14,95. Mas tem outros aqui também. Tá vendo esse parbolizado dando o prato? Tá R$15,95, né? Pra quem gosta. Esse ouro nobre aqui. Tá R$15,95 também. Mas as opções de 5 quilos são esse. Sim, gente. Eu esqueci de falar que eu tô no supermercado na Guanabara, né? O açúcar tá R$4,29. Tá bem vazia as capoeiras, né? Do açúcar. Aí tem esse aqui, o leão. Tá R$5,79. O neve. Aqui tá R$3,99. Aí tem o guaraní também. Que tá R$3,99. Vou levar também farinha de trigo. Aqui tem fermento, tá R$5,9. Sem fermento tá R$4,69. Essa é da dona Benta. Mas eu vou levar a boa sorte, né? Que tá R$3,75. Tá mais em conta. E ela é muito boa também. Tá. Tá. Gente, vou levar um ketchup desse hoje, né? Ele é de 1 quilo. Ele também é picante. Não tem ele normal, né? Aqui só tem picante. Então vou levar um dele. Tá bem em conta o preço. Tá vindo R$9,98. E eu vejo falar super bem dele. Vou levar pra experimentar. Olha aqui o macarrão também, né, gente? Espaguete. Tá R$4,99 desse do Galo. Dona Benta tá R$4,99 também. Às vezes vai ser mais barato, né? Dona Benta ia levar dele. Mas tá mesmo preço do Galo. Eu gosto bastante desse do Galo. Eu gosto muito do Galo. Eu gosto muito do Galo. Eu gosto muito do Galo. Vou pegar uma taça de leite aqui, gente. O meu que tá mais em conta hoje é o Italac. Ele tá R$3,59. Eu vou levar o papel higiênico desse aqui, né, gente? Ele tá R$15,98. Olha o que tá mais em conta hoje. O meu personal tá R$18,98. Esse da elite tá R$18,98 também. Olha, tá vendo? Então, mais em conta, é aquele mesmo lá. Vai organizar tudo por aqui direitinho, né? Que é pra caber tudo, né? Tá, cara, eu não sei o que não tá mais. Eu vou embora. A gente tá muito ruim, gente, né? Levar desse aqui, Capimimão. Só tem IP e Minuano. Minuano não, IP e Minuano. Minuano não tem. Eu gosto muito do Minuano, não. Daquele marinho. Da Minuano, mas não tem. Não, nem tem. Dois desse aqui, né, o capimimão. Acho que vou levar os quatro, né? Eu tô levando tudo de capimimão mesmo. Vou levar o sabão também, tá em conta o sabão que eu gosto, que é o texão. Desde o outro. Vou levar o azul e o rosa. O rosa de tarim é de dois quilos. Ele rende bastante. Eu gosto muito desse cheiro do rosa, mas o azul também não tirou. E o preço tá bem em conta hoje, né? Tá R$10,98. Eu já vou organizando aqui, né, pra ficar mais fácil na hora de passar, né, na hora de arrumar no caixa. O Dois tá R$11,98, né, gente? Então, preço normal, Dois. Pegar aqui desse Dois também, né, gente? Que eu gosto muito dele. Tá R$2,57, ó. E então, né, gente, chegamos em casa, né, graças a Deus. Como vocês viram aí, né, gravei um pouco pra vocês lá, né? Já organizei também tudo aqui, né, pra vocês verem. Vou mostrar agora pra vocês. Lembrando, gente, que eu não comprei mistura, não comprei verdura nem fruta. Isso é fora parte. O que eu fui comprar foi só com essa cesta básica mesmo, né? Coisa grossa, né? Arroz, feijão, essas coisas grossas. E limpeza e higiene, né? Fruta, verdura e mistura é fora parte. Então, eu vou mostrar pra vocês agora. Tá tudo aqui em cima da mesa, né, gente? Organizei tudo aqui pra vocês verem melhor. Deixa eu começar por aqui. Eu comprei oito miojo. Eu comprei desse de carne mesmo. As crianças gostam muito desse de carne. Comprei cinco biscoitos, né? Esse da Bona de Chocolate. Mas as crianças já pegaram um já. Tem quatro aqui. Comprei duas de massa pronta, né? Dessa da Apité. Eu gosto muito, né? Eu particularmente gosto muito. Tanto dessa da Apité quanto da Renata. Tem essa da Apité. Tava bem corta também o preço. Eu trouxe duas. Só do chocolate mesmo. Aí comprei essa bolsa aqui de leite. Leite em pó. Comprei essa bolsa aqui de Nescau. De um quilo e duas gramas. E comprei duas farinhas de trigo. Dessa aqui da Boa Sota. Não é tradicional. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Aí comprei duas. Dessa, né? Sem fermento. Que é tradicional. Comprei cinco açúcar. Comprei desse refinado mesmo aqui, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Né? Esse da Guaranê. Que é o que tava mais em conta. Aí comprei dois Nescafé. Gente, eu amo meu Nescafé. Esse aqui é o Extra Forte. Né? É o original. Que é o tato que é marrom. Tem o tato que é vermelha. Mas eu não gosto muito. Eu particularmente gosto muito, muito desse aqui. Faz muitos anos, né? Que a gente aqui em casa consome o Nescafé. Às vezes a gente toma o café em pó também. Mas é muito difícil. Ali no armário tem dois pacotes aí. Já faz muito tempo que tá no armário. Eu até vou olhar se tá na validade ainda. Porque assim é uma coisa que é bem difícil a gente tomar. A gente toma mais desse aqui, né? Nescafé. Aí comprei dois. Comprei esse cappuccino aqui. Né? De chocolate. A tampinha dela é bem bonitinha. Tá vendo, gente? É um coração, né? Que dá... Dá três corações. Como vem dentro. Bem bonitinho. Um coraçãozinho também. Aí comprei esse caldo quinoa aqui com 12. Né? De carne. Comprei um Nescafé. De lata, né? Comprei esse aqui. De um quilo, né? Um pouquinho. E comprei esse aqui da lata. Que é pra ficar enchendo. Aí comprei cinco sachês de molho de tomate, né? Esse aqui é evasfin, né? Eu não prestei atenção na hora. Achei que era o tradicional, né? E quando eu tava arrumando aqui foi que eu vi que esse é evasfin, né? Mas eu vou usar, né? Deve ser bom. Aí comprei dois vinagres. Dois óleos. Comprei aqui essa pimenta. Aí comprei dois leite condensado. Três creme de leite. Comprei cinco macarrões espaguete. Tá vendo? Comprei aqui cinco macarrões espaguete, né? Esse do galo mesmo. E comprei um parafuso. Tudo de um quilo, gente. Né? Esse aqui parafuso é de um quilo. E esse aqui também é de um quilo. Aí comprei dois milho verde. Né? O creme de... O leite condensado. O creme de leite que eu já mostrei. Aí comprei dois milho verde. Esse aqui dá pra edileta também. E comprei uma sardinha coqueira. Esse aqui dá grande, hein? Esse aqui dá pra gente almoçar, gente. Faço com macarrão. Dá pra todo mundo almoçar, né? É... Comprei quatro feijão. Três preto, né? Da Máximo. E esse aqui dá Sanes. Carioca, né? Que é o marrom. Aí comprei um arroz desse. Rio do Sul. Que eu particularmente também gosto muito. Tava bem quanto, né? O preço. Né? De cinco quilos. É... Tipo um. Né? O arroz branco. Tava R$14,95. Assim, tava bem quanto o preço. Comprei essas duas bolachas aqui, né? De... De maisena, né? É... Duas bolachas maria de leite. O Miguel gosta muito. Ele fala que é de círculo essa bolachinha. Mas gosta muito. Comprei esse pão aqui também. Esse pão de forma. Aqui comprei essa maionese. Que tava bem quanto também, gente. Tava... Tava R$8,98. Ela vem 800 gramas. E vem assim, ó. Tá vendo? Eu não usei dessa daqui, não. Aí tem uma tampinha aqui. Eu acho que é pra abrir. Ó, gente. Vem uma tampinha. Tá vendo? Aí é assim. Tá vendo, gente? Então, mesmo que bota na geladeira, né? A gente usa na tampa, né? Bota na geladeira, né? Comprei esse ketchup aqui. Vou mostrar pra vocês, né? Ele é... Ele é picante, gente. Mas ele é de um quilo. Também tava bem em conta, né? Como eu vou te dar pra vocês. Estava nova em alguma coisa, ó. Aí trouxe ele. E comprei duas caixinhas de suco. Eu sei, né, gente? Muito recomendado, né? Muito saudável também. Mas só... Que nem toda vez a gente tem, né? Fruta pra fazer suco natural. Aí, então, a gente vai em suco de pacote mesmo. Aí comprei esse aqui de laranja. E esse aqui de uva. Comprei essas duas caixinhas. Então, o de grosso foi isso, né, gente? Assim, de ceixa básica, coisa grossa foi isso. Agora eu vou mostrar pra vocês agora a... A limpeza, né? As coisas de limpeza. E as coisas de higiene. E aqui tá, né, gente? As coisas de higiene, né? E limpeza. De higiene, né? Foi isso aqui, ó. Eu comprei cinco sabonetes desse aqui da Hugs pra Miguel. Aí, como tava, o preço se encontra, né? Por causa da Semana da Beleza no Guanabara. Então, eu comprei logo cinco, né? Aproveitei que tava na promoção. Aí, trouxe logo cinco. Comprei três dovo, né? Original. Gosto bastante desse dovo, hein? Comprei quatro escova. Que também tava na promoção, né? Dessa aqui da Cogate. A gente aqui em casa gosta bastante, né? Dela. Então, botei essa aqui lilás pra mim. Um azul pra Maia Anderson. A rosa pra Maia Ara. Essa verde aqui pra Cristiano. E comprei também essa aqui infantil, né? Pra Miguel. Que é azulzinha também. Foram cinco cores. Essa daqui tava na promoção. Tava R$1,99. Nessa dela aqui tava o preço normal. Botei um angilete, né? Essa daqui emprestou barba. Botei essa pasta aqui, né? Creme dental. Pasta. Mesma coisa. E de morango, né? Da Thambe. Pra Miguel. Botei esse fio dental aqui também. Meu fio dente. Botei duas pastas, né? Dessa daqui. Que aqui em casa a gente gosta muito dela, né? Triplação. É... Dá grande, né? É... 180 gramas. Eu acho, né? É, 180 gramas aqui, ó. Aí botei duas. Botei esse hidratante aqui pra mim. Eu gosto muito desse hidratante da paixão, gente. E ele é bem cheiroso, assim, pra usar no dia a dia, né? Ele é bom. Aí comprei esse tesouro da nota aqui. É o Rolon. E o meu Dove, né? Aí ela usou. Aí também comprei esse pacote de sabonete, né? Que tava 99 centavos também por causa da Semana da Beleza Guanabara, né? Então aproveitei e trouxe logo um pacote fechado. É... Comprei um absorvente. Comprei esse shampoo aqui pra Miguel. Eu gosto muito dele. É pra cabelos cacheado. E comprei três shampoos da seda. Que também tava na promoção, gente. Ele tava 5,75. Então eu trouxe logo três. Semana passada o meu acabou. Eu comprei aqui na farmácia. Eu comprei por nove reais. Hoje, 99. Né? Quando foi hoje. Aí tava na promoção pra mim. Eu trouxe logo três. É... E aqui, né? As coisas de... Limpeza. Comprei o meu Veja. Que eu gosto muito desse Veja aqui. Comprei esse aqui da Uau. Né? Perfumes. Que ele é muito cheiroso também. Eu gosto pra limpar aqui a mesa. Né? Limpar essa bancadinha aqui, ó. Gosto bastante. Porque fica aquele cheirinho bem gostoso. Aí comprei cinco detergentes. Da IP. Né? Capim-limão. Eu também gosto bastante desse... Desse cheiro, né? Do capim-limão. E trouxe um de coco. Eu não costumo muito usar o de coco, não. Mas muitas meninas que eu assisto, né? Quando vai fazer assim, limpeza na casa, né? Lavar o chão. Fazer aquela lavagem assim. Aquela limpeza. Né? Aí usa muito o detergento de coco. Eu nunca usei detergento de coco pra fazer esse tipo de limpeza, não. Aliás, eu não usei detergento nenhum. Então, assim, de tanto ver... Eu comprei pra experimentar. Pra ver se eu vou gostar. Porque, assim, eu costumo lavar com sabão em pó. É água sanitária. Né? E bota sempre um pouquinho, assim. Do que eu estiver usando, né? O desse, o desse. Então, comprei esse detergento de coco pra experimentar, né? Pra fazer a limpeza aqui em casa quando eu for fazer, né? Lavar o chão todo. Então, né? Foi cinco. Quatro capim-limão pra lavar a louça. E esse aqui pra fazer a limpeza. Aí eu comprei também um bombril. Que eu tava precisando ter que limpar meu fogão. Eu tava sem bombril. E comprei minha esponja, né? Que eu gosto muito dessa daqui, ó. Que ela não risca. E ela até dura mais um pouco também. Que eu acho que ela, assim, dura mais um pouco mais. Aí eu comprei, né? Vem três. Comprei dois sabões em pó, né? Desse da Ticsan. Que é o que eu também gosto muito. De dois quilos. Aí eu comprei esse azul, né? Primavera. E comprei o rosa, né? Maciez. E é muito cheiroso, gente. Tanto um quanto o outro. Eu uso mais esse aqui. Mas eu não faço pra isso também. Porque eu gosto muito do azul também. Comprei esse aqui pra passar na casa, né? Casa e perfume. Ele é muito cheiroso também, gente. Comprei de um litro. Eu gosto muito, muito, muito dessa marca. É Passione. Ele é muito cheiroso, gente. Ele é lilásinho. Mas ele é muito cheiroso. Aí eu comprei logo de um litro, né? Porque o meu tinha acabado. Tô sem... Tô sem nada. Tô sem sabão. Sem cheirinho pra casa. Tava sem bobril também. Sem esponja. Tava velha esponja. E comprei também um papel higiênico, né? Isso aqui da Mimo. Ele é muito bom. Né? Pague... Leve 16, pague 15. Ele dura bastante também. Ainda tem aqui ainda, né? Mas eu comprei outro, né? Que é pra não faltar. E desde a minha limpeza foi isso, né, gente? É... Tudo que a gente tava precisando mesmo. Comprei, assim, teve coisa que eu comprei um pouquinho a mais. Que é pra, né? Já fica pro outro mês. Tipo o saborete de Miguel, né? O saborete de Tata Choco, eu comprei um pacote. O shampoo. Então, assim, tudo isso não vai acabar agora, né? Vai durar mais de um mês. E aqui, né, gente? Por último, né? As coisas de geladeira, né? Que foi só isso mesmo. Não comprei muita coisa. Comprei só, né? Dois iogurte. Dei um litro e vinte e cinco, né? Acho que é vinte e cinco gramas, eu acho. É... Bem grande a garrafa. Ó, tá vendo? Eu comprei pras crianças. É... Eu gosto de comprar de bandeja também, né? As bandejas com os danoninhos. Só que Miguel gosta muito de tomar na mamadeira. E assim, às vezes, do copinho, ele é mais grosso. Aí a mamadeira, assim, não fica... Saiu, né, direito. Aí esse aqui, como ele é iogurte, Ele já é mais ralo. Aí fica melhor pra botar na mamadeira. Aí trouxe dois. Aí comprei seis margarina. Né? Que dá um total de três quilos de margarina. Aí trouxe cinco delícias. E trouxe essa aqui. Essa cremosinha. Eu nunca usei dela, né? Eu trouxe só uma pra experimentar, né? Pra ver se é boa. E comprei aqui. Essa bandejinha de charque aqui, ó. Tá bem bonita. Tá vendo, gente? Aqui, né, chama carne seca, né? Mas essa eu chamo de carne de charque. Aí tá bem bonita. Tá comendo com cuscuz. Acho que eu tô com água na boca. Aí comprei, né, essa bandejinha aqui de... Deixa eu ver quantas gramas tem. Seiscentos e setenta e seis gramas. Né? Um pouco mais de meio quilo, né, gente? Aí deu esse valor aqui. Dezoito e vinte e quatro. E comprei também essa bandeja aqui de calabresa. Né? Que veio... Veio quatro calabresa, ó. Né? Deu esse valor aqui. De quinze reais e quatorze. Aqui tem um quilo e dez gramas. Né? O quilo tá... O quilo tá catorze e noventa e nove. Né? Como passou um pouco mais de um quilo. Tá vendo? No quilo e dez gramas. Então deu quinze e quatorze. Aí veio quatro calabresa dessa da Perdigão. Que é muito bom. Assim, pra almoçar com cuscuz. Aqui em casa a gente gosta muito. E de geladeira foi isso, né, gente? Que eu comprei. E aqui também, né, gente? Eu comprei essa caixa de leite. Né? Integral da Italaquim. E comprei essa água sanitária aqui da IP. De dois litros. Gente, assim, nem sempre eu compro, né? Uma água sanitária num supermercado. A maioria das vezes eu compro aqui perto de casa, na padaria. Não é aquela água sanitária assim que eles fazem, né? Com cloro. A maioria das vezes eu compro dela. Só que hoje tava bem em conta o preço dessa daí. Aí eu aproveitei e trouxe logo. Eu não sei, gente, se ela tava três e pouco. Ou se foi quatro e pouco. Mas assim, tava bem em conta. Aí eu aproveitei e trouxe. E eu tinha esquecido de mostrar pra vocês. E agora, né, gente? O valor total das nossas compras do mês, né? Que ficou no valor de... Deixa eu focar aqui pra vocês, né? 645 reais e 23 centavos, né? Um total de 63 itens, né? E essas foram nossas compras do mês, né? Com a graça de Deus, né? Conseguimos fazer nossa compra do mês. E eu só tenho que agradecer a Deus, né? Porque em meio a tanta coisa acontecendo por aí, né? E com a graça dele conseguimos, né? Comprar nossas coisas, né? É muito gratificante, né, gente? Só temos o que agradecer. Nada, nada a reclamar. E então, né, gente? Sentei aqui agora um pouco, né? Pra finalizar esse vídeo com vocês. Vou organizar também as coisas, né? Miguelzinho tá aqui, hein? Dá oi pras meninas. Liga, fala oi. Oi, meninas! Oi, gente! Entende? Agora eu vou finalizar, né, gente? Esse vídeo por aqui. Vou organizar as coisas. Cristiano foi descansar um pouquinho, né? Pra trabalhar mais tarde, né? Foi bem puxado o dia hoje. Ele nem descansou direito, né? Porque a gente foi pro mercado. E quando a gente vai pro mercado assim, demora, né? Que assim, o mercado que a gente vai não é no bairro que a gente mora. É em outro bairro. Então, assim, termina que é bem puxado, né? Fica cansativo pra ele. A machada, não. Eu vou dormir, né? Um pouquinho, né? Mas ele vai trabalhar. Aí foi descansar, né? Um pouco. Mara tá aqui assistindo. Mara só saiu. E agora, né? Vou organizar aqui. Fazer alguma coisa pra gente comer. E foi isso, né, gente? O meu vídeo de hoje, né? Mais um vídeo de compras do mês. Eu tô muito feliz, né, gente? E muito grata a Deus por ter conseguido, né? Fazer nossa compra do mês. E então, né, gente? Esse é o meu vídeo de hoje, né? E eu já vim finalizando aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Fiz com muito carinho pra compartilhar com vocês. Deixa aquele like aí pra me ajudar, né? Quem estiver chegando por aqui agora, se inscreve. Comenta, curta e compartilha, gente. Pra me ajudar na divulgação do crescimento do canal, né? Que é bem importante. Desde já, né? Agradeço muito, muito a meu Deus. E agradeço muito a vocês que estão aqui comigo. Agradeço a cada um de vocês, né? Que me acompanham. Que gostam do meu conteúdo. Que gostam dos meus vídeos. Né? Por estar aqui comigo. Só tenho que agradecer. Se vocês puderem, né? Compartilhem, gente. Pra me ajudar, né? E é isso aí, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos. E tchau, tchau.